Olá meninos, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo do nosso canal DFFVlog e o vídeo de hoje é sobre experimentando joguinho, experimentando joguinho Corta! Ó, vamos experimentar, quase não sai, vamos experimentar esse daqui ó, batalha naval Tá vendo? Por isso já, temos também ó, moldes para desenhar Jogo da mágica, Las Vegas, tem que ser bom Temos esse aqui para meninas, e para meninas não importa, jogo da memória, meninas fashion Temos esse daqui, It's your day E temos esse outro aqui embaixo o tempo todo, Dinossauro Lembrando que amanhã, dia 15, terá uma live, que eu vou sortear alguns desses aqui para vocês Certo? Mas é um agudo para a gente ter um simbólico, deixa eu olhar, bota aqui produção A gente vê, ó, esse daqui, vou deixar para o sorteio Esse vou deixar para o sorteio, e esse aqui Então, ó, esses três daqui é para o sorteio de amanhã, certo? Com joguinho, com jogos, certo? Amanhã na live ao vivo, com jogos Valendo esses três sorteios aqui, ok? E aí